O que é a alfabetização no desenho? Perguntaram pra mim aqui, umas considerações a esse respeito. Eu já falei várias vezes esse termo, tá? A alfabetização no desenho, né? Eu não tirei de lugar nenhum que eu me lembre, eu devo ter ouvido por aí, mas é um termo que eu acabo usando porque é uma metáfora que faz as pessoas entenderem bastante, né? Mas, pra esclarecer esse ponto aqui, digamos assim, né? Alfabetização no desenho, eu entendo como aquele beabá, aquela coisa fundamental que todo desenhista precisa saber, né? Todo aluno precisa saber pra começar, né? Não adianta você começar a desenhar se você não tiver essa base de alfabetização. Apesar de que você talvez consiga fazer uma coisa ou outra sem ter esse conhecimento. É, né? Só que eu costumo dizer que quem aprende dessa maneira sem ter essa alfabetização vai adquirir muitos vícios e vai ter problemas no futuro, tá? O que é essa alfabetização? Eu diria que são os primeiros passos, tá? Eu digo assim, que você... A primeira coisa que você precisa saber pra começar a desenhar é você entender o que é a simplificação das formas, tá? O que é o que você enxerga. Qual a relação de polígonos, ou seja, círculos, trígonos e quadrados. Como você simplifica tudo o que você vê e você resume. E por que a gente esboça, né? Desenhar não é que nem você escrever, que você faz um código repetido sempre. O que você constrói e como é a lógica dessa construção. Como é o raciocínio pra você construir, né? Aí tem muito a ver com o jeito também como você manuseia o material, como você segura nele e como você desconstrói. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui pra vocês visualizarem, tá? Ó, por exemplo, um copo. Uma figura super simples, tá? O que vocês observam? Se eu quis dizer pra você desenhar um copo numa folha de papel, né? Uma pessoa que, digamos, não é alfabetizada no desenho, que teoricamente não sabe como fazer, tentaria fazer de um modo bem intuitivo, ele ia tentar fazer uma linha seguindo o contorno aqui do que seria esse copo, né? Isso pra qualquer coisa que ele for desenhar. Ele vai tentar ir com uma linha só, assim, né? Quase como se você estivesse escrevendo a letra A, só que fazendo uma parte do copo. E provavelmente vai ficar tudo torto. Só que você aprende a desmembrar esse copo aqui, né? Você consegue ver, né, que na boca aqui do copo você tem uma elipse, aqui embaixo tem outra elipse, e aí você tem linhas aqui do lado, e você tem um eixo de equilíbrio aqui central, né, que passa no meio das duas elipses deste copo, tá? Então, o que é isso que eu tô falando? Quem já desenha sabe o que eu tô falando. Eu tô desmembrando essa figura aqui pra tentar representar no papel ou na superfície digital, etc. Então você... Se eu quiser desenhar isso aqui, eu observo, eu entendo o que eu quero fazer, e na minha cabeça eu desconstruo isso aqui pra reconstruir depois. Imagina que é, sei lá, é um brinquedo de levo, que eu observo, né, meu olho, ele catura, né, e aí na minha cabeça eu desmonto todas as pecinhas, e aí de repente eu vou pegar e montar as pecinhas aqui de novo. É mais ou menos esse processo que acontece, tá? E aí, como é esse primeiro beabá, esse raciocínio pra você conseguir desenhar que entra o que eu chamo de alfabetização básica do desenho, os fundamentos disso. É você entender alinhamento, proporção, você enxerga essas formas básicas, essa questão de equilíbrio, como você segura o lápis, você tem diferentes formas de segurar, como você cria certos efeitos de sombra, como isso funciona no papel, tá? Todas essas técnicas, às vezes, bem fundamentais, que em escola de artes, geralmente o pessoal desenha um cone, uma esfera, uma mesa, uma cadeira, coisas bem simples. É justamente pra você tirar os detalhes e você se concentrar no fundamento, no conceito básico, pra que o aluno consiga desenvolver e entender dessas compreensões fundamentais, tá? E claro que isso, né, num sentido mais amplo, ele tende a dificultar, se eu quiser fazer uma figura mais complexa, como essa aqui, ó, obviamente é muito mais difícil você desenhar uma estatueta dessa, que é baseado numa figura humana, do que desenhar um copo, que são duas elipses, praticamente com traços quase alinhados ali, pra fazer a altura dele. E aqui você também tem uma possibilidade de desmembrar isso e reconstruir, né, o papel que você quiser fazer, tá? E, obviamente, depois, você vai perceber que desenhar não se trata unicamente de você observar, desconstruir e reconstruir ainda de novo. Você passa a ter tanta informação na sua cabeça, né, de coisas que você já viu, como isso funciona, que você basicamente usa tudo isso que você acumulou, né, e você vai juntando pontinha ali, pontinha ali, e aí você... Daqui você já constrói dinheiro no papel. E aí que entra o conceito de criação, desenvolvimento, etc. Tá bom? Tudo que você aprende a desenhar, os conceitos de anatomia, por exemplo, você vai passar por esse processo, né, de você se alfabetizar e ter esse conhecimento fundamental, né? Então, se você vai desenhar um corpo humano, primeiramente você precisa entender como é o corpo humano. E aí você tem diversos exercícios, como o homem vitruviano, né, aquele model sheet de... Fazer um giro, né, como é o nariz, como é a estrutura do corpo. Então você vai desmembrando aos poucos, justamente pra você, né, olhou a figura, desmembrou, vai capturando as informações na sua cabeça, tenta ir reproduzindo aos poucos, né. Claro que o corpo humano é uma coisa bem mais complexa, e por isso demora mais pra você pegar a mão disso, né, e como você representa, perspectiva e tudo mais. Então tudo isso é um processo, tá? Aí já fomos mais adiante, mas eu diria que essa alfabetização fundamental, básica, está muito relacionada a essa desconstrução, esse processo inicial das formas básicas, como você esboça, como você constrói, como você manuseia um lápis, uma lapiseira, uma caneta, né, que é esse princípio, tá? E... Eu digo que isso é o fundamental. Independente do estilo de desenho que você vai assumir pra você, se é mangá, se é cartoon, se você vai fazer charts, se você vai fazer caricatura, se você vai fazer realista, esses conceitos são imprescindíveis pra qualquer estilo, pra qualquer desenho. Por isso que eu chamo de alfabetização, tá? É assim como, né, alfabetização no sentido da palavra mesmo, né, você aprende a ler e escrever, você pode escrever uma carta, você pode escrever uma crônica, você pode escrever uma redação, você pode escrever um recado, você pode escrever qualquer coisa, né, mas você precisa saber o que são as leis, como ler e escrever, é o fundamento, né, independente do quão complexo ou mais simples você for usar, né, esse conhecimento. Então, por isso que eu diria que é alfabetização. E, rapidamente, só pra dizer, né, existem sim pessoas que desenham há muitos anos e não são alfabetizadas no desenho, tá? Até hoje não sabem esses fundamentos, talvez nunca tiveram oportunidade de aprender isso, ou nunca foram atrás também, né, e por isso acabaram desenhando de um jeito meio intuitivo. E por tentativa e erro acabaram chegando e o resultado que, aos olhos leigos, fica até bacaninha, até plausível, né. São aquelas pessoas que, geralmente, desenham ou só copiando, ou fazem sempre figuras muito parecidas, né, e acabam não explorando muita coisa. e pessoas que têm esse problema dificilmente sabem esboçar, dificilmente sabem construir, tem muitos problemas, geralmente, de perspectiva, luz em sombra não é uma coisa muito clara, assim, a pessoa faz de um jeito meio esquisito, né, meio aleatório, porque faltou esse embasamento, esse fundamento. E tem bastante gente que é assim, tá? E quando você já está no ponto em que você consegue desenhar uma figura humana, uma outra coisa, e fica meio esquisito, e a pessoa já faz isso há muitos anos, a pessoa está muito mais viciada, porque sempre desenhou desse jeito, né, e nunca voltou naquele começo. E aí ela diz, ela não consegue ir adiante, ela não consegue, por exemplo, fazer um cenário, uma perspectiva legal, com uma composição bacana, porque ela não tem aquele fundamento, não tem aquela base, tá? E aí o que acontece? A pessoa tem que voltar lá no começo para, né, né, digamos, construir um esqueleto a partir daquilo de novo para as coisas começarem a funcionar, tá bom? Então, é muito mais difícil de você educar a sua... o seu jeito de desenhar quando você já está viciado com uma coisa. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre se tem como aprender errado a desenhar, tá? E vale a pena você dar uma assistida. e você tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, é isso que eu me refiro quando falo de alfabetização no desenho. E se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho o meu curso online que está à disposição de vocês no comodesenhar.net. Sim, lá eu tenho diversos modos que eu falo de anatomia, de perspectiva, de luz e sombra, e eu tenho também uma sequência ali que eu coloco de aulas, e as primeiras aulas do primeiro modus é justamente os conceitos básicos, que é muito tá nisso aqui que eu falei. Parecem coisas simples, coisas meio boas, mas são fundamentais. Então, se você nunca desenhou, nunca teve acesso a nenhuma orientação mais específica no curso, eu considero uma pessoa que às vezes nunca teve isso e pode com certeza te ajudar. Basta você seguir nessa sequência que eu coloquei ali no curso. Então, é só acessar aqui na descrição do vídeo o link do comodesenhar.net, tem o pessoal no chat online que vai conversar com você, tirar suas dúvidas sobre matrícula e tudo mais. E, né, tá aí uma opção de curso aí pra ajudar você a desenvolver as suas técnicas, né, de uma maneira mais efetiva, né, com certeza aí vai servir pra você independente do estilo que você adotar. Ah, e vale lembrar que tem um modo de arte digital também que eu coloquei lá, porque eu penso na possibilidade de você querer trabalhar com isso algum dia, e hoje em dia é imprescindível você saber arte digital, tá? Tem que saber, mercado hoje é arte digital, tem que saber, não dá pra fugir, beleza? Mas os conceitos de desenhar são os mesmos, seja pro tradicional, seja pro digital, beleza? Muito bem, então, se você gostou do vídeo, achei bacana, te ajudou, dá um joinha, se inscreva, e se você tiver mais alguma dúvida, comentar a sugestão, a gente está aqui, ó, à disposição de vocês, tá? E pode ver o vídeo aqui na série do Quick Tips, beleza? Muito bem, então é isso aí, estamos conversados. Boa noite. Boa noite.